Uma estranha aglomeração de coisas acabará no estômago dos tubarões. Uma estranha aglomeração de coisas acabará no estômago dos tubarões. Uma das esponjas por casas de abacaxi provocou um desmatamento maciço em toda Costa Rica. Como não tem cérebro, as esponjas raramente pesam as consequências de suas decisões de compra. A propensão dos tubarões a limpar o oceano de seus diversos detritos é o que acontece. É uma de suas funções mais valiosas. A propensão dos tubarões a limpar o oceano de seus diversos detritos. A propensão dos tubarões a limpar o oceano de seus diversos detritos. A propensão dos tubarões a limpar o oceano de seus diversos detritos. Se o paladar dos tubarões fosse mais refinado, eles preparariam tartaruga só com um pouquinho de xerês. A propensão dos tubarões a limpar o oceano de seus diversos detritos. A propensão dos tubarões a limpar o oceano de seus diversos detritos. A propensão dos tubarões a limpar o oceano de seus diversos detritos. A propensão dos tubarões a limpar o oceano de seus diversos detritos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. A corrente do Golfo leva as águas quentes do Atlântico em direção a cidades litorâneas inglesas cheias de aposentados irritadiços, passeios de burro e viciados em heroína. Essa proteína instantânea é um ótimo suplemento entre as refeições, dando ao cumbarão a energia necessária para ganhar massa bruta. O turismo posteiro nos Estados Unidos continua a crescer, deixando milhões de cidadãos ingênuos vulneráveis à corrupção dos locatários de quadra-sola. A corrente do Golfo leva as refeições. A corrente do Golfo leva as refeições. A corrente do Golfo leva as refeições. Esses lixeiros do mar são vitais na limpeza do fundo do oceano de detritos comestíveis e semicomestíveis. O predador permanece profundamente ciente de qualquer coisa que possa constituir alimento. O conselho da cidade de Port Clovis nunca perde uma oportunidade de franquia cruzada. O conselho da cidade de Port Clovis nunca perde uma oportunidade de franquia cruzada. O conselho da cidade de Port Clovis nunca perde uma oportunidade de franquia cruzada. O conselho da cidade de Port Clovis nunca perde uma oportunidade de franquia cruzada. O conselho da cidade de Port Clovis nunca perde uma oportunidade de franquia cruzada. O conselho da cidade de Port Clovis nunca perde uma oportunidade de franquia cruzada. O conselho da cidade de Port Clovis nunca perde outra oportunidade de franquia cruzada. Tchau, tchau. 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 Com pouco entusiasmo, outra caça à recompensa chega ao fim. Alguns tubarões são carniceiros, consumindo qualquer coisa disponível que seja minimamente comestível. Os habitantes daqui conhecem todos os cantos do pântano. Como o terreno da costa do Golfo é relativamente plano, até um pequeno aumento no nível do mar pode desencadear uma imensa perda de terra. O Cabeça Chata está adaptado biologicamente para sobreviver em água doce. A análise de risco costeiro revela que, algum dia, alguém aqui receberá um cheque considerável do National Flood Insurance Program. Enquanto enfrentamos uma escassez iminente de recursos e um padrão de vida em declínio, é bom saber que, enquanto isso, ainda há um lugar para uma boa massagem oriental. Não se engane. Embora os caçadores de tubarões ocasionalmente pegam o trabalho, eles... Na real, isso é bem responsável. O Cabeça Chata está adaptado biologicamente para sobreviver em água doce. Por mais de três quartos do tempo geológico, a Terra ficou desabitada, sem nenhum spa de lazer para você. A paz da gruta permite que o tubarão se aproxime do mundo com maior confiança e eficiência. O Cabeça Chata está adaptado. A paz da gruta! A paz da gruta! A paz da gruta! Vamos lá. 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 Vamos lá.